E a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto pediu a prisão temporária de Rita de Caça da Silva Assunção, de 48 anos. Falando o nome, você não lembra, mas se eu te contar a história, você vai se recordar, viu? Ela é investigada, pessoal, pela morte do marido, um policial militar aposentado. Bom, ele foi morto no dia 30 de outubro do ano passado, na zona leste de Rio Preto. Pra Polícia Civil, o crime, que era tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, agora é considerado um homicídio. Vamos ver. Rita de Caça da Silva Assunção deve ficar presa na carceragem da DIG por 30 dias. A prisão pode ser prorrogada. De acordo com as investigações, ela é suspeita de ter matado ou ajudado outra pessoa a matar o marido. O SBT Interior acompanhou o caso. O corpo do policial aposentado foi encontrado na cama, coberto de sangue e enrolado em um lençol. Segundo a polícia, a vítima estava com um ferimento na cabeça. Na época, a mulher disse que na madrugada foi até uma farmácia e, quando voltou, viu dois homens andando próximo à casa deles. No local, a polícia apreendeu dinheiro, chaves que abriam o cofre da casa e chip de celulares. O material estava na bolsa da mulher da vítima. A arma do policial não foi encontrada. A polícia chegou a analisar imagens do circuito interno de segurança que não foram divulgadas. A molest sexual também foi colocada. Obrigado.